Agora de volta a São Paulo, a gente vai lá para a porta do Vila Nova Estar, o hospital que o presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo. Repórter Beatriz Manfredini tem novidade com relação à internação. Qual é a grande expectativa do momento? Estou vendo uma movimentação, um agito aí na porta do hospital, hein? É, Adriana, esse agito é porque o presidente Jair Bolsonaro teve alta médica, né? A gente falou agora há pouquinho que o doutor Macedo tinha confirmado essa alta, e a alta então já aconteceu. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto nas redes sociais em que está deitado na cama do hospital, cercado da equipe médica, fazendo um sinal de positivo, um sinal de joia, para dizer então que recebeu a alta. Neste momento a gente vê uma movimentação muito forte da imprensa e da polícia chegando aqui na frente do hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo. Isso porque agora com a informação de alta, além da expectativa do presidente sair a qualquer momento, foi confirmada pela assessoria do governo uma coletiva de imprensa. Então o presidente Jair Bolsonaro vai falar com a imprensa daqui a pouquinho e também o médico dele, o doutor Antônio Luiz Macedo. Os dois devem descer a qualquer momento, eles não cravaram o horário, mas disseram que é em breve. Os dois vão descer então e dar uma coletiva, conversar com a imprensa, por isso esses carros de polícia já chegando aqui, para fazer a segurança do presidente, tanto nessa passagem aqui da saída do hospital para a sala de coletiva, como depois na hora de ir embora. Nesse tweet que o presidente Jair Bolsonaro escreveu então que conseguiu a alta, que postou essa foto fazendo sinal de positivo, ele também agradece a todos e disse tudo posso naquele que me fortalece. A gente também queria falar um pouquinho sobre uma postagem do ex-prefeito aqui de São Paulo, que também concorreu à presidência da República, Fernando Haddad, ele se pronunciou ontem sobre esse problema de saúde do presidente Jair Bolsonaro e postou numa rede social o seguinte, uma dor de barriga conveniente e o desprezo de Bolsonaro pelo Nordeste some do noticiário. Haddad então fez uma crítica, disse que as notícias agora na imprensa são apenas sobre a saúde do presidente, o estado de saúde dele e que as chuvas na Bahia e principalmente na região sul sumiram, das notícias sumiram do noticiário, Adriana.